Por que não tá carregando as minhas fotos aqui no Instagram? Cadê os vídeos? Tá bombando! Vem aí! Bombando o que? Você não tá aí aparecendo? Põe esse aqui, ó! Pode ser! Tá, boa! Fala aí o que aconteceu! Ficou sério, barato! Ficou sério, mano! Salve, salve, família! Eu sou o Fê! Eu sou o Vinny! E nós somos irmãs! E família, no vídeo de hoje, como vocês já sabem, né? Meu irmãozinho aqui é muito viciado no Instagram! E ele sabe muito bem! E eu não sei nem o Bruno, nem o Lucas! Então, com isso, o que que a gente vai fazer? Meu irmão e eu tivemos uma brilhante ideia de, tipo, excluir as fotos do Bruno! Bruno Bert, pra quem não conhece! Bruno Bert! Né, Felipe? É! Só que a gente não vai apagar as fotos dele! A gente vai fazer o quê? A gente vai arquivar as fotos dele! Todas as fotos dele a gente vai tá arquivando, velho! Tipo, eles têm umas 700 fotos, né? Então vai demorar um século pra mim! A gente vai arquivar tudo, mas ele vai achar que a gente apagou! Ele não vai saber de nada, mano! Então ele vai ficar muito puto, porque são 700 fotos praticamente! E ele vai ter que ficar arquivando uma por uma, entendeu? Desarquivando, né? Desarquivando, né? Desarquivando! A família, a gente demorou pra voltar aqui pra vocês, porque a gente tava sozinho! A gente esperou o Bruno chegar, então agora ele foi lá pro quarto, pra cima, descansar um pouco, porque mais tarde a gente vai gravar vários vídeos pra vocês! Então a gente vai tentar pegar o celular dele lá escondido pra falar baixo! A gente não pode apagar ainda! Você achou de sua boca? Acho que não! Família! A gente vai gravar o celular! Já! Vamos lá! 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 Família, já vamos arquivar, olha o que que eu vou fazer com a minha amiguinha, aqui ó, está aqui a telha, vamos arquivar, nossa família, olha que cara bonito, eu, o que que é isso aqui? Nossa, nossa, esse cara é muito bonito para os meus olhos, mãe. Que merda, hein? Isso aqui, mãe. Isso aqui é mais, mais, ó. O meu arquivo é até os vídeos de brega funk, mano, os vídeos de brega... Nossa. Arquivos, arquivos. Desculpa. Família, já arquivei 10A, vira agora essa vez. Não, arquiva mais 50. Vinícius, são 789, pode vir. Sim, mas se ele me vier arquivando, é culpa sua, não, minha. Agora sua, é você. Ah, mamãe que eu vou. Passa, faz você, mãe. Não vou arquivar, só mais 50. Deixar eu aqui vou 700? Pode ser. É mais 100. Só os 50 que o resto. Uhum. Uma já foi. Aqui. Entra. Eita, família. Já aqui vão tudo, né? Aqui no celular, cara. Diversos topos, né? Bem bonitinho, meu amiguinho. Falando que a gente tem bombô. Mas tipo, bombô mesmo. É, tipo... E daí, a gente vai acolher ele, vai ver. Não vai ter nenhumas fotos no meu vídeo. Então é isso, vamos lá. Porque ela, ela vai acolher o meu papelão. Sim. Cinelo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Quarta. Quarta, quarta. Quarta, quarta. Bruno, Bruno, você não está entendendo, você não está entendendo, seu vídeo está bombando, cara, tem muitos likes e comentários, é, o que Zé, é, o que, do que, seu, seu vídeo no Instagram lá de Brega Funk está bombando, que bombando, como assim, Zé, tipo, tem muito comentário, tipo, muito comentário, está bombando, Zé, é verdade, isso aí, tipo, muito comentário, é, foi até para aí, o Instagram, deu sorte, Zé, deu sorte, bombou, onde, Zé, está chapando, sério, ué, o que, de que não está carregando as minhas fotos aqui no Instagram, cadê os vídeos, aí, cara, é, está bombando, bombando o que, se não está aí aparecendo, vê aí, Está ruim a internet, mano? A internet está mó boa, cara, vê logo o vídeo, cara, que vídeo, idiota? Ó, ué, está bombando, não está cargando nada aqui, sabe, ó, onde que está, ó, aqui, ó, ó, do seu livro aqui, olha, com a regadinha, não, estou falando o meu, idiota, Mas se o céu está ruim a internet, o meu, o meu também estaria, né? Vocês estavam mexendo, vocês estavam mexendo no meu celular, mano, vocês estavam mexendo no meu celular? Eu, eu não estava, não. Quem que mexeu, cadê minhas fotos, cadê meus vídeos, cadê tudo no meu Instagram aqui? Eu? Falando sério, mano. Eu não sei. Os caras que só me chamou, falaram que estavam bombando, Zé, eu não sei. É, tá, é. Mas essa merda de internet, será que está ruim, mano? Não é possível, mano. Vocês mexeram no bagulho, eu vou ficar bravo, mano, estou falando sério. Mano, deve estar bugado, pessoal. Pelo, quem que deixou vocês pegarem? Deve estar tendo, Zé. Zé, deve estar tendo tantas utilizações que até bugou seu celular, Zé. Você pegou meu celular? Não. Tá, eu vou falar, eu vou falar. Você pegou? Não. Vou falar a verdade, não. Falou sério. Eu não peguei, foi o Felipe que pegou para divulgar o show. Que nada, foi o Felipe, ainda que divulgou o show, não fui nada. Foi o Felipe, eu estou dizendo que não é Felipe, se fui eu? Vou ver como, só adivinha agora, idiota. Quem foi? Eu só quero saber quem foi dos dois. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Não sei, eu vou ficar punta. Foi o Felipe. Você vai ficar punta se já está. Cadê minhas fotos, mano? Meus vídeos? Eu sei não. Eu tenho que entrar lá, por causa da utilização. Mas, por favor, vai parar no Instagram. Você que mexeu no celular. É, ele que mexeu. Você tem noção de quantas fotos eu tinha aqui? Tinha. Mas eu me mexi. Tinha? Tinha. Eu não sou eu. Tinha. Tinha, né? Tinha. Pergunta para o Felipe, quem tem que sair do? Tinha, quem foi? Essa aqui, ela foi eu. Eu, eu, eu. Sete mil, viu? Eles até fugiram. Fugiram. Estou dando certo. Fala a verdade. Eu fui eu. Fala a verdade. Eu vou ficar na piscina. Joga, joga, joga. Vou tocar essa cabeça lá, privada. Bota. Bota. Vocês tem que virar o que foi eu. Vai pro mar. Vai pro mar. Nossa, velho. Nossa. Quero nem saber. Eu tô pegando a foto. Tô pegando a foto. Nossa, que maluco. Tô desesperada, mano. Tô pegando a foto. Vai logo, irmão. Vai aqui, ó. Pode... Fala logo. Fala aí, que aconteceu. Ficou sério barato, hein? Ficou sério, mano? Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. Cadê minhas fotos? Cadê minhas fotos? Cadê minhas fotos? Cadê minhas fotos? Eu não pego nessas fotos. Pergunto tudo, velho. É, se tá um jogando a culpa no outro, aí eu vou com o meu saco. Tenho certeza que eu errei. Só não. Beleza. Vou admitir aqui. Eu pergunto, mano. Vou admitir. Fala sério. Fala a verdade. Fala a verdade que... Eu peguei o seu lado. Eu peguei o seu lado. Você pegou, tá? Eu peguei o seu lado. 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 Daí? Nossa, eu não fico estressado. Fala. Quem foi dos dois? Você vai limpar tudo, seu otário. Você vai limpar. Pode falar uma coisa. Pode falar uma coisa. Esse aqui, ó. Acabou todas as suas fotos. Sérgio. Vinicius. Você não tem coragem de fazer isso? Tem sim, filho. É pra mim. Você não fez isso, parça. Você tá louco, mano? Sérgio. 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 Então, mano, o que eu faço, mano? Sérgio, você é criancinha, parça. Se não, eu pegava a sua cabeça, mano. Jogava na pivada, Zé. Nossa, mano. Eu tô ficando muito puto. Samana, você tá... Nossa, você tá zoando que você fez isso, mano? Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. Eu vou ficar calma. Eu já peguei isso. Na pivada, eu peguei. Sérgio, eu vou só. Todas as fotos? Não, não. É o que eu fiz? Otária, vai demorar um dia pra conseguir vitória. São 700 fotos. Quanto tempo eu vou ficar pra desarquivar isso aqui, mano? Sérgio. 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 Sérgio, eu vou desarquivar toda essa merda. Eu tô ficando com o mundo já. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Tu viu que ele ficou muito puto, né, mano? Então, mano. Então foi a trollagem muito boa. Se vocês querem mais trollagem, comenta. Vida gostoso. Vamos lá. Fê delicioso. Agora eu vou dar. Fê... É... É... Fê fala mentira. E você não é, né? Então é isso. Se inscreva no canal. Também não se esqueça de seguir eu e minha irmã no Instagram. O meu é 09, o meu é Felipe, o meu é 4. Então é isso. Vida boa. Falou!